Filhos, novamente aqui na Target Racing, mais um Dicas de Oficina. A galera tá gostando demais, Padre. Demais, não, demais. E ó, outra coisa importante. Agora você é o Steven Seagull. E o que foi outra coisa que chamaram ele também? Fora a água aberta, Steven Seagull. E Kiko Loureiro, é o guitarrista, nervoso, nervoso. Não, o cara é nervoso mesmo. Eu não diria que guitarrista é do Megaté. Mas estilo e siga é mais da hora, né? Nico Acima da Lei, que assistiu. Ah, a gente recebe dois hipnotes, caralho. Mas assim, filhos, é o seguinte, a gente tá de volta pra responder as dúvidas que foram colocadas no vídeo anterior. No final desse vídeo aqui, nós vamos deixar, eu vou deixar os dois vídeos que já foi feito, porque provavelmente alguma dúvida que você tinha já foi respondida. E se você tem dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou selecionar a sua dúvida no meio dos comentários. E pode ser que ela esteja no próximo vídeo. Nesse último que a gente fez, teve 607 comentários. E eu não fiz nenhum. Então só dos caras. Então assim, cara curtindo, os caras não sei o quê. Então, filho, é isso. Eu já vou mais sem delonga, porque se não, eu separei oito aqui pra ver se a gente consegue. Manda, manda. E é isso, Padreiro. Obrigado, hein, Padreiro. Vamos lá, ó, Target Race, beleza? Qualquer moto, qualquer hora. Não, qualquer hora não. Das 9 às 18 e de sábado das 9 às 13. Isso, maravilha. Eu vou começar o seguinte, ó, o Vinicius mandou aqui, ó. Manete esportivo, estraga ou não a embreagem? Ó, manete esportivo, o porquê eu não gosto. O formato do manete deixa freio baixo e embreagem baixa. Aí o pessoal vai falar, mas ele tem regulagem de altura. Realmente, mas ele na regulagem máxima, é como se o manete original estivesse na regulagem mínima. Então, o curso do manete de freio e o da embreagem ficam menores. Então, se aciona menos a embreagem, a embreagem não vai ser tão prejudicada. Quem vai ser mais prejudicado é o câmbio. Porque você não aciona 100% a embreagem, é como se você estivesse trocando de marcha no tempo. Eu não gosto, eu não colocaria. Eu também não curto e fala para todo mundo, também em curso, arranca, põe o original. Original e se quer pôr um paralelo, coloque um de marca boa. Um que deixa altura legal é o da Rizoma, só que aí ele custa mais caro do que o original. E se eu quero colocar Rizonha ou Lizoma? Aí fica a cor original que é melhor. Você lembra como é aquela corrida que eu estava com uma M7-5, ela veio com os manetinhos valdomilos vindo. E aí eu liguei e disse que ela estava meio que o freio estava baixando. Aí você falou assim, duro, você tem um manete original? Eu não tenho casos da bomba da trampa ser tão ruim assim. Aí a gente colocou para a corrida... Acabou o problema. Então realmente... Eu não gosto de usar manete. Também não. Então fica aí a... O Eker mandou aqui, ó. Fala, Durvar, sempre pairam a dúvida do real motivo da mistura pobre, ferrar o motor. Não sei se é porque aumenta a temperatura, não dá para entender. Então mistura pobre ou ruim... Pobre é falta de combustível. Certo. É falta de combustível e excesso de ar. Sobra ar. O ar, tá? Ele, além de não resfriar muito bem, ele oxida, oxigênio, ele oxida. Então ele tira material do pistão, ele tira material do aço. Então não é bom. Então um dos sintomas de moto com mistura pobre é superaquecimento. É uma moto super esportiva como a sua, por exemplo, que já trabalha com a temperatura bem alta. Você deixa a mistura pobre, a temperatura sobe mais ainda e cria pontos de... A gente chama de microsolda. Lá o anel do pistão gruda na camisa, momentaneamente já quebra aquele ponto de solda, faz um risco na camisa, a moto começa a fumar, queima óleo, que a gente chama de fumar. E não pode, tá? Então pôs um escapamento esportivo, pôs um filtro esportivo, tem que fazer um teste para saber se a moto conseguiu se adequar. Se a injeção da moto conseguiu se adequar, não tem problema nenhum. Se não conseguiu, precisa entrar com o módulo auxiliar ou com o remapeamento para suprir. Já que passa mais ar por dentro do motor, também tem que ter mais combustível. E se ela fica mais rica, mais coisa de combustível? O rico é menos pior. Só para gastar mais. Sobra gasolina, gasta mais, carboniza cabeçote, carboniza vela, pode até queimar uma vela e a moto parar por mistura gorda que a gente chama, né? Ou rica. Mas a chance de quebrar é menor. Tira a potência também. Também tira. Mistura rica, tira a potência do motor. Então o ideal é manter... Existe alguma possibilidade de ela ficar com mistura pobre rica sem ter mudado nada? Filtro, escapamento, óleo podre, sei lá. Então, é assim, se põe uma gasolina de qualidade duvidosa, altera a mistura. Um filtro de ar, você pega uma estrada de terra, obstrui o filtro de ar, aí não passa ar, sobra gasolina porque não entra ar, porque o filtro está obstruído. Então existe um monte de fatores que interferem. A sonda lambda a gente chama do nariz da moto, tá? A sonda lambda é um sensorzinho que mede o oxigênio que está dentro do escapamento. A gente fala que é o nariz do escapamento da moto. Então se a sonda está com defeito, ela informa o módulo de maneira errada e o módulo reage de maneira errada, mas conta errada e manda mais ou menos combustível do que deveria mandar. Então tem um monte de fatores, mas pode ocorrer da moto 100% original, da excesso ou falta de combustível também. Então quando o filho vê, tipo, a temperatura alta no painel, assim, é bom? Pode ser. Pode ser um problema no sistema de arrefecimento, mas pode ser uma mistura pobre. Tá. Pode ser. Beleza. Bom, maravilha. É o seguinte, o Will Smith, não, é só o Will e o Will. Fala do La Beleza, queria saber sobre queima do etanol comparado com a gasolina. Dizem que a queima do etanol é mais seria que a gasolina, por isso queria saber se o mesmo se comporta semelhante a gasolina, pode, que faz com que o motor trabalhe sempre no tempo certinho ou não. Essa dúvida é legal para quem usa a Moto Flex. Abraço, estamos juntos. Au! Que é o... O Will, né? O Will, Will. O combustível, tá? Tanto é que o nosso combustível, a gasolina, eles têm 27% de álcool. Aí fala, ah, mas eu vou pôr pódio, porque pódio então não tem. Tem sim. Tem 25. Toma. É lei federal. Tem que ter. Tá. Então, o álcool ajuda na octanagem do combustível. Ele aumenta a octanagem. Por isso que às vezes o cara tem a Flex e o cara fala, meu, o álcool tá dando muito mais a moto, tá? É, é que assim, quando o carro ou a moto é Flex, ele tem que ser preparado para os dois combustíveis. Então, não dá para ele ficar 100% nos dois. Então, eles pegam e colocam uma média, ó, vai ficar mais ou menos assim na gasolina e mais ou menos no álcool. E às vezes o mapeamento de álcool ficou um pouco mais apropriado para aquele motor, para aquela construção de motor. Então, o cara fala que, ah, a minha moto fica melhor no álcool do que na gasolina. Mas aí o cara tem uma moto de outra marca e ele fala, não, mas a minha, se eu ponho o álcool, não anda muito. Na gasolina fica uma delícia. Então, vai de motor, de construção de motor. Tá? Mas o álcool realmente aumenta a octanagem, tá? Do combustível. Então, a nossa gasolina tem álcool e isso ajuda a aumentar a octanagem do combustível. Entendi. Mas, por exemplo, vamos supor, uma moto que não seja flex. Aí o cara vai lá e mistura álcool. Não, não é legal porque o módulo da moto não foi preparado para isso. Pode ir. Ele foi preparado para os 25% ou 27%. E aí o nariz, de novo, a sonda lâmina, sente essa diferença do 25% da pódio para o 27% da comum e faz o ajuste. Se passa dessa proporção, aí o módulo não está preparado. A sonda avisa, olha, está sobrando combustível sem queimar aqui. E o módulo fala, não posso fazer mais nada. Olha, está faltando combustível. E o módulo fala, olha, já cheguei no meu limite, não posso fazer mais nada. E aí ele para ali e aí se estava dando mistura pobre, vai ficar pobre e se estava dando mistura rica, vai ficar rica. Porque o módulo para ali e fala, daqui eu não posso passar. Entendi. E aí ele falou, você acha que o etanol se comporta igual a uma gasolina premium? Então, quando se faz moto turbo, motores turbinados, o pessoal prefere trabalhar com álcool puro. Porque a octanagem é maior. Então o pessoal trabalha no álcool. Trabalha com uma taxa de compressão maior. O álcool permite isso. Então, às vezes o cara pega um motor, coloca uma turbina, ao invés dele rebaixar o cabeçote ou colocar duas juntas no cabeçote, porque ele pôs uma turbina muito grande e tem uma pressão absurda dentro do motor, ele só para de pôr gasolina e põe álcool. E já suple. Como o álcool precisa de mais taxa de compressão, você não faz nada no motor, não mexe no cabeçote e só tira o combustível gasolina e põe álcool puro. Mas aí você tem que mudar o modo. É, é que aí entra numa coisa muito técnica, que é mapeamento. É assim, o cara põe a turbina, precisava de mais gasolina e menos taxa no motor, para não explodir o motor. Ao invés de ele tirar a taxa do motor, ele só troca o combustível para álcool que já... Então você acha que o álcool, por exemplo, que a gente está falando aqui, trabalha com a temperatura do motor mais baixa? O álcool, quando está no álcool, o motor trabalha numa temperatura mais baixa? Não, pelo contrário. O álcool precisa de uma temperatura maior do motor para funcionar bem. Sim. Bom, então... Mas eu não fico inventando. Ah, minha moto é gasolina, eu vou pôr um pouco a mais de álcool. Não, se ela é flex, beleza. Se ela é gasolina, o que é gasolina é que ela já tem o álcool. E se você tem um veículo que é só álcool, usa álcool e acabou. Uma última, então? Uma tenta. E os caras que gostam de colocar, por exemplo, não tem gasolina, pode. Pode ou não é o premium? O cara compra aqueles octanebus. É um aditivo para aumentar a octanagem. E aí? Não tem. Ah, eu moro numa cidade que não tem gasolina premium, que é a V Power Racing, a Podium e a Octapro. Não tem, não existe na minha cidade. O aditivo ajuda. Ajuda, tá? Toma cuidado, por quê? Os aditivos geralmente são para tanque de combustível de carro. E o tanque de combustível de carro tem 45, 55, 60 litros. Então, lê para usar a proporção correta. A moto tem, vai, 10 litros de combustível. Não vai jogar o prazo inteiro que é para um tanque de 45. Então, faz a proporção, faz a regrinha de 3 lá, faz a conta. Pô, se ela for um tanque de 50 litros, a minha moto tem 10, conta eu vou pôr. Põe a proporção correta, realmente ajuda. E se a galera da casa não souber fazer a regrinha de 3? O Google sabe. Para ver, ele não vai mandar. Bom, aí é o seguinte. O Pão na Máquina, Pão na Máquina, ele tem uma perguntinha, uma pergunta, a modinha de liberar giro no motor. Isso não é seguro, né? Tipo, se é um motor que a roda colocou 14 no giro vermelho, porque você vai lamentar o giro para ocorrer uma queda. Vai aumentar o giro. Ele colocou lamentar, mas aumentado. É, deve ser aumentado. Mas assim, vai, resumindo aqui. Uma quebra, é bom liberar giro? Por exemplo, a X6 trabalha a 16. Vamos fazer a rodada a 16. Então, pelo que eu entendi da pergunta, ele está falando se a moto foi remapeada e liberou giro. Isso. Ela cortava, vai, nos 10 mil e liberou para cortar nos 11. Isso. E a faixa vermelha é 11. Então, isso. Vamos falar da 6, que é 16 verde, 17 vermelho. Não importa, o que importa é a faixa vermelha. Isso. A faixa vermelha, o vermelho já diz, perigo. Vermelho é perigo. Daí, depois a professora pergunta, então. É. Então, é assim, tem um monte de fatores, tá? Então, você tem válvulas que a gente chama de flutuar válvula. O que é flutuar válvula? A válvula, né? Quando o comando de válvulas passa por cima dela, empurra e abre a válvula. E, quando ela volta, é uma mola, tá? Isso é diferente dessa marca aqui, tá? Se for uma Ducati, é o comando desmodrônico. Mas não vamos entrar nessa agora. Tá. Todas as outras mola, uma mola puxa a válvula. Às vezes, o giro tá tão alto, o comando vai e empurra. A mola não tem velocidade suficiente pra trazer a válvula de volta, antes que o pistão suba novamente. Aí, antes de a mola conseguir trazê-la de volta, o pistão já voltou e deu nela. Quando dá nela, a gente chama de atropelar. Atropelou a válvula. Ela tava tentando atravessar lá o percurso dela e o pistão veio e atropelou ela. E aí, ela entorta e acabou o motor. Tá? Uma outra coisa é que aí tá entrando coisa muito técnica. O virabrequim, vamos supor, tá? Eu vou chutar. O virabrequim tem 10 kg. 10 kg parado. Agora, imagine ele a 10 mil rotações por minuto. Ele pesa muito mais. Então, tem rolamentos que... Alguns são rolamentos de esfera, igual rolamentinho de roda. E outros são bronzina. E bronzina é um rolamento também, tá? Que são aquelas casquinhas, aquelas duas meia-luas que vão no virabrequim. Tá? Elas têm que suportar esse peso e manter o filme de óleo. Então, se a rotação sobe além do limite estipulado pela fábrica, O peso do virabrequim também vai pra um peso maior do que o motor foi fabricado pra suportar. E aí, o rolamento não aguenta. O filme de óleo, às vezes, não aguenta. A pressão é tão grande entre o virabrequim e a bronzina, que é o rolamento, Que quebra o filme de óleo. Aí, gira a bronzina e acabou. Também. Então, assim, não, né? É melhor não. Se a competição, você fala, putz, eu precisava de 500 RPM a mais Pra pegar o cara que tava na minha frente. Aí a gente prepara o cabeçote, prepara as molas. Prepara pra ganhar essa rotação a mais. Mas tem um preparo. Substitui as peças por peças de competição. Agora, só ir lá e liberar giro, não. Cagada. Aí vai explodir. Aí ele falou, é melhor mexer na relação. É, a relação ajuda você a ter um pouco mais de final. Só que toma cuidado que, se você alonga demais, o motor não tem força pra empurrar. Então, ela não consegue subir o giro. Você põe a quinta ou a sexta, você vai falar, pô, cadê o motor que não vem? Você tem força pra empurrar. Um exemplo, então, até quantos dentes na cor, o cara pode vir? Então, depende, se é uma 125, o cara não consegue encher. Ela não tem motor, ela não tem força pra empurrar. Mas uma 600, uma 1000, por exemplo? Aí, três dentinhos, putz, ela empurra fácil. Entendi. Porque tem força. Aqui o pessoal não busca muito remato, né? Aqui do Cate. Também parece um capeta. É arrancar seu pescoço com seus lados. Não precisa, né? Não precisa. Beleza. Tá bom. Deixa eu desligar essa porquêira, antes que ele toque. Não, vai tranquilo. Então, não mexe em giro, certo? Não, não se deve. Só se você vai fazer competição, aí beleza. Tá, beleza. Se não mexe na relação, se for numa 125, 250, o máximo, um dente mais, um dente menos. É preparação, tá? Se você fala, eu estou participando de uma competição, vou fazer um track day, vale, vale muito a pena testar tudo, tá? Coroa maior, coroa menor, pinhão maior, pinhão menor. Testa, testa e vem bem, pô. A gente pode chegar até, quanto mais próximo que a gente está vindo nos campeonatos, até você me falou, mais próximo que você vem nessa, das rodas aí, em quais, você trabalha, trabalha de suspensão. Tem cara que a gente faz SAG, vamos fazer SAG depois, mostrar para os caras como fazer SAG. Eu sei que você falou que é só o peso, nesse vídeo você vai explicar isso aí também. Aliás, se você quiser, pô, posso até deixar uma opção, se você quiser que o próximo vídeo seja esse aí, dá um toque aí, senão a gente segue com as perguntas também, vai fazer. Padre Evaldo, não dá um nome. Vai, vai, vai. Tá. Velas de Iridium e velas comum, tem algum benefício a vela de Iridium, vale a pena? O que que você... Tem. Qualquer moto. Sim, tanto é que a maioria das motos hoje vende fábrica já com a vela de Iridium. Tá. Tá. É que aí a gente vai entrar, vai... Não acontece. Física, eletricidade, mas vamos lá. Eu gosto. Vamos supor, o eletrodo central da vela, deixa eu ver se tem uma vela fácil aqui em cima. Quer montar essa daqui? A da esquerda é Iridium. Tá. Da sua mão esquerda. Não, não mexi. E o tamanho da rosca é porque sou moto diferente, certo? Não, não. O que importa é o eletrodo central que tem forma de agulha e esse forma cilíndrica. Tá, beleza. Deu pra ver isso? Dá pra ver isso? Dá pra ver isso? Forma agulha e fala cilíndrica, dá pra ver mesmo? Dá. Virar um pouquinho assim pra frente. Assim. Isso. Deu pra ver? Dá. Então essa aqui é Iridium e essa aqui é padrão. Como? Isso. Então, beleza. Beleza. Maravilha. Sem termos com os retos de lemos, passou a ver. Então vamos lá. Tá bom ainda? Agora que vocês já viram aqui, eu vou fazer com a mão. Então vamos falar de eletricidade. A eletricidade é preguiçosa. Tá? Por que que a gente fala assim? Ah, a minha tomada deu um curto circuito. Vamos supor que eu tenha uma lâmpada espetada na tomada. A lâmpada tá acesa. Aí tá lá, né? Aqui, o fase e o neutro, vai? Se for um 110. Então, a lâmpada tá ligada aqui nos dois e a lâmpada tá acesa. Aqui tá um fio descascado. Eu pego uma chave de fenda e faço assim, ó. A lâmpada apaga na hora. Por quê? A eletricidade prefere o circuito mais curto. Por isso que a gente chama que deu um curto circuito. Ela vai pelo caminho mais curto. Pô, vai. Não, tudo bem. Tá? Então, ela fechou o curto circuito. E a lâmpada apaga porque a eletricidade fala que é mais fácil eu passar aqui pela chave de fenda do que o filamento da lâmpada, que é uma resistência. A chave é um tolão grosso. Passa muito mais fácil a eletricidade do que o filamento da lâmpada, que tem resistência. Na vela é a mesma coisa. Então, você tem aqui o eletrodo central. Imagina que é isso aqui. E o eletrodo terra aqui. Certo. Tá? Então, aqui é gerada energia, tensão. Ela tem que vencer a barreira do ar para pular para o terra que está aqui. Certo? Quando chega uma tensão, vamos supor, 25 mil volts, ela consegue vencer a barreira do ar e pula. A gente chama de arco voltaico. Mas é a faísca. Pula a faísca do eletrodo central para o terra. Mano, que aula, né? Eu não acabei de falar que a eletricidade é preguiçosa? Certo. Então, quando se faz vela de irídio, irídio é o metal. O irídio é um metal muito duro. Só isso. Aí, vamos supor que ele troca esse diâmetro. Então, olha o diâmetro que era o eletrodo central da vela comum. Aí trocou esse diâmetro aqui por esse aqui. Isso é perfeito. Que é a agulhinha da vela de irídio. E aí, a distância é a mesma. Aí você fala, pô, se a distância é a mesma e o ar é o mesmo que está aqui, vai ser os mesmos 25 mil volts para pular a faísquinha. Não é. Porque como a eletricidade é preguiçosa, quando tem uma ponta em forma de agulha, ela tem maior facilidade em ser conduzida, em criar o arco voltaico. Que é a faísquinha, gerar faísquinha. Então, se com a vela comum, que era aquele que está falando. Depois, queimei a 360, por exemplo. É, aí é plasma, aí é outra coisa. Tá. Deixa para lá. Aí, se aqui era 25 mil volts, aqui, estou chutando, tá? Não é essa precisão. Vai com 23 mil volts, 2 mil volts a menos, pula a faísca. E você adianta o peirinho, o ponto, a faísca dura mais tempo, tá? Por causa só de ser uma agulha, o formato de agulha. Mas isso ajuda, então? Então, ajuda na queima. Tá? Então, só tem benefício. Então, tem benefício. Porém, é assim. Aí você fala, tá, então, o que tem a ver o ilídeo com a ponta agulha? Se eu pegar uma vela normal e... Apontar agulha. Apontar. Pegar o meu apontador de lápis e apontar. Vai ter que ver o que vai fazer. Ela vai virar ilídeo. O ilídeo é o metal. Tá. Quando eu vou dar um exemplo de novo tosco. Você pega uma chave de fenda, que é aquele ferrão grosso da chave de fenda. Você fecha um curto numa bateria, arranca pedaço da chave de fenda. Não sei se você já viu. Na hora que dá o curto ali, quem solta aquela faiceira, arranca pedaço da chave de fenda. Então, o arco voltaico, a faísca, ela gasta o metal. Então, se fizesse uma ponta agulha, sem ser de ilídeo, ilídeo é um metal muito duro. Então, ele suporta... Era arrebentar. Não, na primeira faísca, ele, puf, caía o eletrodo. Entendi. Tá? O ilídeo, ele é tão duro, que ele dá lá, não sei quantos milhões de faísca que continuam lá do mesmo tamanho, sem perder pedaço. Exato. Por isso que é o ilídeo, é só para suportar. Então, benefício. É legal. Vela de ilídeo é legal. Caraca, que aula. Filho, isso aí merece 200 mil. Pô, apadê, você mandou. Nem o Cláudio, no seu de física, ia explicar tão legal. Cláudio é um abraço. Mais econômica, ela fica um pouquinho mais forte, pelo tempo de ignição, a faísca durar um pouquinho mais. É bem legal. É bem legal. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Se você fez lá, no caso, você colocou escape, filtro, remap, Valdomiro, Gueri-gueri, tudo na moto. Aí você fala, vamos voltar agora tudo do original. Tem problema? Tem que voltar tudo mesmo. E tirar o remap também. Então, é, porque... Não vai equalizar. Você pôs um escape, ó, de novo, vamos lá para os exemplos tosquinhos, mas que são legais. Um escape aberto. Então, você tira o escape original que tinha catalisador, defletor de ruído, que são aquelas placas que ficam dentro para o gás ficar, né, rebatendo e abafar som. Você tira tudo isso e põe um cano. Só um cano. Então, não tem nada de obstrução. É um cano. Se você esvazia o motor com maior eficiência, não tem obstrução nenhuma, o gás, do jeito que vem, passa pelo escapamento e vai embora, você esvaziou com maior eficiência o motor. Então, você abriu mais espaço para uma maior admissão. Você tirou com mais eficiência todo o gás que tinha dentro do motor, da câmera de combustão. Então, sobrou mais espaço para uma nova admissão. Então, aí você vai lá e fala, pô, então eu vou pôr um filtro esportivo também. que aí aumenta também o fluxo de entrada. Então, você esvazia o motor com maior eficiência, abre mais espaço na câmera, deixa lá limpinho e aí você põe o filtro que também aumenta o fluxo de entrada. Então, o fluxo de ar dentro do motor aumenta. Aí você vai com o remate, você vai com o módulo auxiliar. O módulo auxiliar que eu falo é Power Commander, Vazaz, Rapid Bike, tá? Militec? Não, 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 vai, 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 e supra esse volume a mais de ar. Você coloca mais gasolina. Você tirou esse fluxo maior de ar, você voltou o filtro original, o escapamento original, vai dar mistura rica, que a gente acabou de falar na pergunta aí um pouquinho antes. escuta que luxo. Aí vai dar mistura rica. Aí a moto fica chocha, pode queimar vela, carbonizar cabeçote. E ele não vai voltar pro original o módulo? Não, porque a sonda vai sentir isso, vai avisar o módulo, o módulo vai chegar na tolerância que ele tem, vai falar, daqui eu não posso passar. E vai continuar rir. E aí vai começar pra te dar problema. Mas por exemplo, o cara que faz pôr, então tem que voltar. E o cara, mas quando você faz remap, você consegue voltar o módulo original? Então, volta. Só que em alguns casos, você tem, vai, corrompe arquivo, quando você está fazendo uma transferência de arquivo no computador, corrompe um arquivo. Aí dá um probleminha e às vezes, perde um módulo. Eu já perdi um aqui. Entendi. Aí você vai lá, paga dez e compra um novo. Me dá pro cliente, fala, tolho, desculpa. Nossa. Putz, entendi, entendi. Trinta? Ah, vamos mais duas, vai, depois eu vou, porque tem a parada aqui, é, eu acho que vai dar bom. Mais luxo. Padre, tem uma pergunta que acho que é rápida, essa aqui, ó. Pergunta pro padre, o seguinte, o Leandro, com relação a gasolina na câmara de combustão, dizem que na BMW tem um sistema de segurança que evita a dupla ignição na câmara, que nesse caso não haveria necessidade de uma gasolina premium, é real? Então, não é só a BMW, tá um monte de motos, CBR 600, CBR 1000, algumas, várias motos. Tem o sensor de detonação. O sensor de detonação é como se fosse um, quando a gente fala detonar, tá, é, ocorre a ignição, a ignição é queima do combustível fora do tempo. A vela ali soltou a paliça e o combustível já pegou fogo. Então, o pistão está subindo e vem uma onda de choque que é a explosão, a queima do combustível, ela expande, né, o ar e tenta empurrar o pistão de volta, de ré pra trás. Isso a gente chama de bater pino, tá, é como se fosse um martelo batendo na cabeça do pistão, é uma onda sonora que vem contra o pistão e faz pãam, isso gera um som metálico. O sensor de detonação é como se fosse um microfone do motor. É um microfone instalado no cilindro, ele escuta essa detonação e fala, opa, tem coisa errada e o módulo reage. Conforme a informação, fala, teve detonação, ele fala, pode ser que eu mandei combustível a mais, pode ser que eu avancei o ponto a mais e ele corrige isso conforme a leitura do sensor de detonação. Mas isso várias motos tem, não é só a BMW. E isso já está sendo até em moto, não sei em carro, mas moto está sendo meio abolido já. Quase todas as motos atuais não tem mais o sensor de detonação. Por quê? Eu não sei se é custo, não sei se é tão eficiente o módulo que não há mais necessidade dele. Então é bom usá-las no premium assim, né? É, ela está lá sempre para proteger. Tá, beleza. Mas então é real? Você perguntou, é real? Não, é sensor de detonação, chama, existe em várias motos, não é só a BMW não. Tá, e aí eu me pergunto, então se tem sensor não haver necessidade de uma usina premium, mas... É, porque ele vai lá, ele percebe e ele tira ponto de ignição, ele põe mais combustível ou tira, ele tenta ajustar. Pô, mas o cara que tem uma BMW... É um recurso a mais. Mas você acredita que o cara que tem uma BMW... tem uma andar de comum? É, geralmente o pessoal de BMW já vai só mais uma gasolina premium. ele não tem a BMW, não é? Quando acontece isso. Vai, próximo. aqui, ó, é, o Dorivan mandou duas, aqui eu pego, eu vou, porque o cara quer ir com a pão de dinheiro dos grandes, depois ele quer voltar, e nesse momento acho que ele não vai para lugar nenhum, porque ele não vai muito melhor. Mas vamos lá, o remap, como fica quando usamos gasolina diferentes em altas atitudes e pressão atmosférica? Então, então, rapidinho essa, a moto tem sensor, sensor de pressão atmosférica, tá? Então, ela percebe a altitude que ela está, se ela está a nível do mar, mil metros, dois mil metros, três mil metros, cinco mil metros, e ela ajusta, tá? Então, isso independe, não, 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 o remap mantém esse sensor em funcionamento. Ah, legal. Então, ele percebe, tá? a altitude que a moto está, então ele sabe que lá em cima o ar é rarefeito, então, se tem menos ar, manda menos combustível. Ele sabe que a nível do mar, o ar é mais denso, então tem mais ar, até ele manda mais combustível, tá? Independe do combustível. Então, o sensor de pressão atmosférica e o módulo dão jeito. Então, pode parar em qualquer posto, abastece, vai que vai. É, o que acontece é que, às vezes, sai do Brasil, a gasolina de fora do Brasil não tem álcool, tá? E, mas o módulo tem aquela tolerância que eu sempre falo, tanto para enriquecer como para empobrecer. Até hoje, todas as motos estão de 500, 600, 1000, né, que é o que a gente mais mexe aqui. Vários clientes viajam para fora, utilizam essa gasolina sem álcool e não tem problema nenhum. A moto se autoajusta. Mesmo com remap você acha que ela vai fazer isso? Sim. Ótimo. Mas também o cara que vai viajar para isso aqui não precisa fazer remap na moto, né? É, a não ser que ele está, né, com uma configuração lá de escapamento, de tudo que ele exige. Aí, aí, tudo bem, pode ir que o sensor de pressão atmosférica está lá, atuando e vai corrigir. Mas você faria ou seria de originalzinho? Ah, se vai fazer viagem longa é melhor de moto original, né? Tudo originalzinho, né? Não fica inventando coisa. Eu acho também. Tá bom. Pô, Padre, então aqui a gente respondeu todas. Tá luxo, né? Aguardar as próximas e ver o que acontece. Bom, aí, a galera talvez vai querer também o... Vamos ver conforme está seu tempo disponível para fazer aquele do SAG. A gente fala o porquê do SAG, o paraquê que ele serve e demonstra na moto. A gente pega uma moto e você vira um piloto e eu viro um preparador de SAG. Maravilhoso! Maravilhoso! Tá bom. Ó, time aí, espero que vocês tenham gostado mais dessa aula aqui. Dicas de oficina com aula de física, química, tudo. E, pô, o Patricê está demais, galera. E é isso aí. Aguardo o próximo vídeo. Deixa a sua dúvida aqui nos comentários. Eu estou tirando dúvida aqui do comentário, tanto é que você vai ver que eu dou um print aqui que eu coloquei nos comentários a dúvida aí na tela. Certo? E é isso. Eu quero te agradecer de novo. Eu que agradeço. Por esse novo quadro aqui no meu canal e está sendo um luxo o quadro de verdade. Tudo bom. Tá? Continuaremos. Continuaremos. E é isso. Target Race. Procura o Ricardo. Não, o nome dele é Ricardo. Não é padre. E eu padre, depois que vocês quiserem saber, também explica num outro vídeo. É muito rápido, muito simples também. Beleza, filhos? É isso aí. Um beijo ao total e até o próximo.